Oi, passada! Tudo bom com vocês? Gente, eu tô louco de bom, tô louco de feliz porque eu tô aqui com vocês todos os dias mas o vídeo de hoje eu vou fazer porque é amizade com vocês mesmo pra vocês ver o tanto que eu dou valor é uma receita caseira belíssima que faz o seu cabelo crescer 3 centímetros em um mês então diz que o cabelo cresce mais que capim de chuva porque se vocês é uma pessoa que tá mexendo no cabelo nessa quarentena andou descolorindo, andou passando as coisas daí teve que cortar ou tem sangue ruim mesmo que o cabelo não cresce e daí fica caçando as coisas pra fazer com o cabelo crescer diz que essa receita é louca de boa por que eu tô falando que é só pela amizade que eu tenho com vocês? porque eu não quero que o meu cabelo cresça, fubá senão tem que ir lá no cabeleireiro dar mais vintão pra ele poder cortar meu cabelo porque eu sei, fubá eu tenho certeza que aquela aguinha que ele passa na gente antes de cortar o cabelo é água com adubo pra fazer o cabelo da gente crescer, pra gente voltar mais rápido lá mas hoje, fubá eu vou fazer porque eu gosto muito de vocês nem que o meu cabelo cresça que nem ramba de batata que diz que cresce, que olha você dorme assim, olha que você acorda acesa já tá arrancando o cabelo do mão do zóio assim, ó e se eu souber que tem alguém assistindo de clandestino que não tá inscrito no canal ainda vai crescer cabelo, mas vai crescer cabelo no suvaco pra não falar em outro lugar porque esse aqui é um vídeo de família vocês vão ver só, vocês que nem um lubizógo por meio da rua se inscreva, fubá, não faça feijura quem já tá inscrito, aperte o joinha pro YouTube entender que vocês adoram esses vídeos aperte o sininho também pra ele tá avisando vocês que tem um vídeo novo, fubá mas se não avisar, vocês sabem venha, venha, fubá que a partir desse vídeo vai ser pelo couro e cabelo antes, uma coisa muito importante que é pra vocês saber que a mulher falou é que essa receita aí é pra você fazer no cabelo sujo o sujo que eu falo é assim é de um dia pro outro que não lavou ainda não tô falando assim, juntando bicho que faz tempo que não lava que tem pessoa que passa perto da gente você escuta até as tossidas do piões e uma menina que estudava na minha sala que, ó, e por Deus do céu ela não lavava aquele cabelo não você olhava assim, ó, na nuca tava uma enhanha ai, queridos pai eu lembro até hoje isso bom, vamos precisar, fubá, de uma cunha de óleo e a mulher disse que pode ser ou óleo de rícino ou óleo de coco ou óleo desse óleo aqui, ó como se chama esse óleo? de azeite extra virgem veja se é virgem mesmo se for um óleo que anda meio que pulando a cerca dando umas vartinhas de noite não confia daí você passa o óleo de coco esse óleo de coco aqui vocês que mandaram pra mim mas, como eu nunca passei esse daqui na cabeça vou passar hoje, fubá tomara que saia depois se vocês iam passar um negócio de óleo no meu cabelo os piões ficarem três semanas escorregando no meu couro cabeludo então vamos abrir aqui ai, meu Deus o que será que eu tô acontecendo? ai, deve ser praga dos piões, né? pra não passar mas eu vou passar sim então eu vou colocar aqui, fubá pegar uma cunha você passa o óleo que você tiver aí na sua casa fubá, pode ser óleo de cozinha? claro que não, né, fubá porque daí não é óleo daí já é relaxo então eu vou colocar aqui uma cunha de óleo se eu não cuidar vocês mudam toda a receita vocês são loucas de mudadeira de receita e junto aqui, fubá nós vamos colocar um ovo nós vamos precisar só da gema do ovo a pior parte, né? então eu vou cortar aqui, ó deixar a clara escorrer aqui no prato ver se sai espera aí tem que ser um buraco maior ai, agora vai dar certo, fubá olha lá ai, mesmo que foi de ranho, né? creme dos pais pronto, agora eu vou abrir aqui pra nós tirar só a gema olha lá, mas caiu um pouco de clara é bom que já vai uma vitamina a mais também, né? esse aqui você guarda pra você fazer um suspiro uma batida tem alguma coisa, fubá ou beba cru mesmo ai, que dor deixa eu estourar o babalô do ovo tem que mexer, fubá pra esses ingredientes se misturarem pra eles virarem um coisão só se você tiver o cabelo bem curtinho que você pegou o peon e seu pai e sua mãe rapou porque quando eu estudava na escola tem umas meninas que de repente apareciam lá na escola com os lencinhos desse jeito da cabeça daí você perguntava pra elas o que tinha acontecido ai, eu peguei o peon e meu pai rapou da coisa que se faça com a pessoa na escola dos seis a turma fazia isso antigamente também então se você tem o cabelo que tá bem curtinho você pode fazer com ovo de cadorninha agora, se você for uma pessoa que tem o cabelo muito comprido se você for uma evangélica que não pode cortar daí você passa com ovo de avestruz e uma lata de óleo daquela antiga não, mentira, gente vai aumentando a dose conforme o seu cabelo bom, vamos mexer aqui vai ficar nessa consistência você tá perguntando se tá pronto tá pronto, fubá porque diz que o ovo já tem todas as vitaminas importantes pra fazer o cabelo crescer por isso que antigamente existia o shampoo de ovo da Colorama quem já passou esse shampoo no couro tá no grupo de risco e o óleo serve pra levar a vitamina que sai do ovo que saiu da bunda da galinha pra dentro da sua entranha capilar imagina, gente do céu seu cabelo tá crescido você tá se fazendo assim com as suas amigas passa uma galinha de repente ela coloca bem no na cinturinha daí ela fala assim você gostou do produto saiu do meu bom, agora fubá chega a hora de passar na cabeça o cheiro tá numa situação que você ainda imagina senhor glorioso ai eu não acredito que eu tô fazendo isso eu falo eu faço pra cá do seis eu nem quero que o meu cabelo cresça mas tá eu aqui testando receita pro seis a mulher diz que é pra ir fazendo assim é pra ir separando mecha ai meu deus do céu tá até grudento e vai passando no couro cabeludo o cabelo cresce do couro cabeludo não adianta você passar da extensão do cabelo que não é rama de galho de árvore então vamos passando aqui se bem meu cabelo tá parecendo um ninho de pomba né daquelas pombas bem desmazeladas ainda ai senhor que fedor ai que fedor a vizinha sabia que eu tô passando um nervo aqui nossa senhor sabia que tem gente que come ovo cru ainda né ai eu sei que vocês querem que eu experimente ai fubá só o tiquim saber o sabor que tá olha lá gente do céu cheguei a chorar ai quase que voltou tudo aqui ia voltar um pedaço da linguiça daquelas preta ainda que foi o que eu comi hoje ai vamos continuar passando olha o que eu não faço por causa de vocês ai meu cabelo até é duro eu tô escutando só grito de pioi na minha cabeça ai ai dá uma mexida o outro pioi grita socorro conforme eu dou uma friquiçada assim e o pioi fala assim ai meu deus ai que lameira que tá fazendo aqui tá caindo tudo sem não achar que eu tô inventando é uma blogueira famosíssima que ensinou o cabelo dela que é a coisa mais linda do mundo né mas eu acho que ela não passou esse ovo de galinha de mercado não deve ter passado ovo de galinhas finíssimas que come milho dos alpes suíços são milhos que nascem uma espiga por árvore e um carocinho de milho por espiga a galinha desse ovo que eu tô passando na cabeça se abusar comeu até lavagem ó vocês podem ver que eu tô repartindo certinho aqui fubá é praticamente uma técnica como se você estivesse passando pelas mãos do abder matias eu acho que ele fez assim nossa mas que tanto reparte reparte não acaba a mãe falava assim você tem que escovar o dedo porque senão a barata vem lember seu cabelo de noite imagina você dormir com um negócio desse aqui fubá a raposa vem lember a cabeça da gente de noite e a cabeça tá um grude mas tá um grude fubá do céu agora o caminhão da galinha vai virar caminhão do produto de cabelo não vai mais ser 30 ovos por 10 vai ser 30 produtos por 10 é um produto finíssimo que vai ser disputado pela Avon pela Jequiti pela Renaudet pela Abelha Rainha agora você vai pegar seus dedos se tiver com as unhas cortadas se as suas unhas não tiver que nem uma foice e vai fazer fricção assim fubá você tem que sentir que vai esquentar o couro cabeludo imagina o cheiro de ovo cozido que não vai dar se esquentar então vai fazendo assim que é pra entranha capilar é receber o ovo pior em uma hora dela deve estar tudo corfando olha fubá sobrou produto ainda se você tiver o cabelo da comprimento do meu você pode fazer uma amiga fazer na outra depois na hora de fazer a fricção você faz uma na outra assim ó que nem macaco porque será que quando a gente coça a cabeça a gente faz careta né pobre com piões sempre faz careta ele pode estar olhando pro tempo assim ó vai coçar ele faz assim pronto fubá ó já passei parece que eu já tô sentindo alguma coisa meio formigamento deve ser o formigar do crescimento né bom vamos deixar ela falou que é pra deixar aqui na cabeça por 20 minutos então vamos deixar 20 minutos aqui até minha cabeça usufruir do produto das vitaminas da bunda da galinha e eu já venho fubá espere aí pronto fubá levanta você vai cheirar a cadeira tá cheirando o ovo cozido o que? não que eu já tenha cheirado a cadeira mas ai aquele cheiro de ovo cozido fubá da pessoa que ficou sentada o dia inteiro ai até minha mão tá fedida crendoos pai imagina você vai numa festa com o cabelo finíssimo cresceu 30 centímetros a hora que você vai fazer assim com as inimigas sobe o fedor de ovo daí elas falam assim meu deus abriram o galinheiro aqui mas a mulher diz que cresce o cabelo tem que tomar cuidado pra não escorrer na sobrancelha no sovaco porque se funcionar imagina você abre os braços assim tá que nem a macaca chica então tem que tomar muito cuidado principalmente pra não cair no reto imagina só a hora que vai fazer o número 2 tem que roçar cafões essa hora também é boa pra você testar o seu cachorro pra ver se o seu cachorro não é sem vergonha você pega você dá a cabeça pra ele assim se o seu cachorro fazer assim ó é que daí é cachorro de raça que ele não gosta dessas coisas mas se o seu cachorro lembe é porque daí é vira lata vira lata daquele comedor de ovo daquela raça que não vale nada sabe talvez sirva até pra testar em gato ai gente do céu deixa eu lá lavar então a mulher disse que agora é pra lavar normalmente do jeito que você lavaria a cabeça passar condicionador e eu já volto aqui contar pra vocês espere aí pronto fubá lavei bem lavado aliás muito bem lavado parece que não tá cheirando o ovo não cheirar de secar né de repente eu tô deitada assim descansando na hora que eu vou ver sobe o fedor do 30 por 10 a mulher disse que agora é só esperar ela falou que a gente pode tá fazendo uma vez por semana então vocês vão testemunha pra ver se vai crescer ou não se daqui um tempo eu tiver bem cabeludo fubá daí vocês sabem que funcionou agora se eu não tiver cabeludo se cair tudo o meu cabelo vocês não façam e o cabelo tá molinho também agora não sei se tá molinho por causa dessas coisas que eu passei porque né vai saber eu espero que você tenha se divertido eu espero que você tenha gostado desse vídeo aqui embaixo tem que ver isso fubá dê uma olhada se sabe gostar muito obrigado por vocês que estão assistindo eu todos os dias eu fico tão muito feliz de verdade mesmo aí você nem imagina a felicidade que eu fico fubá do céu lembre de trazer mais alguém aqui pro canal eu tô vendo a mensagem dos cês aqui embaixo ai fubá eu trouxe alguém tô adorando a mensagem dos cês que tô conseguindo catar o celular da tua me inscrever à força é assim mesmo que faz fubá aqui do lado tem dois vídeos que você assiste assistam um dos dois e sorria sempre fubá do céu nem que o seu cabelo tá fedendo um ovo sorria tchau fubá até o próximo vídeo